Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer concedeu agora pela manhã uma entrevista ao jornalista José Luiz da Atena da rede Bandeirantes. Nós vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Luana Karen. Olá, boa tarde Luana. Olá, Carol. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Na entrevista que durou cerca de uma hora, pouco mais de uma hora, o presidente Michel Temer falou majoritariamente sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Temer defendeu a intervenção como forma de levar tranquilidade para a população. O presidente destacou que o Rio chegou a um ponto em que os correios não podem ir a 47% das residências do Estado. Segundo o presidente, o trabalho tem de ser feito em conjunto com a comunidade, a justiça e o Ministério Público para, por exemplo, agilizar a emissão de mandados de busca e apreensão. Temer também descartou a possibilidade de criar um novo imposto para financiar ações na área de segurança pública. O presidente também afirmou que vai anunciar na próxima segunda-feira o novo ministro extraordinário de segurança pública. O Ministério vai coordenar as ações na área em todo o país. O presidente ainda afirmou que está convicto que a intervenção vai dar certo, que é um tema arriscado, mas ele teve coragem de assumir esse risco. Vamos ouvir um trecho da entrevista do presidente Michel Temer à Rádio Bandeirantes nesta manhã. Pode ser um jogo de alto risco, mas é um jogo necessário, porque eu tive coragem, viu, da tela, de produzir coisas, fazer coisas no país que muita gente não teve. Estou na segurança pública, aliás, eu dei o registrado, eu dei o seguinte, eu não vou ficar apenas na intervenção. Entre amanhã e depois eu estarei anunciando o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. O que nós vamos fazer com este Ministério Extraordinário de Segurança Pública é coordenar a ação de segurança pública em todo o país, que é o que falta e o que nenhum governo federal quis fazer. Porque você diz assim, hoje eu vou chamar a questão da segurança pública, que é uma questão delicada, complicada, difícil, para a área federal, mas eu vou chamar. Eu tive coragem para fazer isso. A reforma da Previdência, que teve de sair da pauta do Congresso Nacional por conta da intervenção no Rio de Janeiro, também foi tema da entrevista. Segundo o presidente, se os motivos que geraram a intervenção no Rio acabarem ainda este ano, abre-se espaço para a votação de emenda constitucional. E aí pode-se retomar a discussão da reforma da Previdência. Segundo o presidente, a reforma da Previdência saiu da pauta do Legislativo, mas não saiu da pauta política do país. O presidente Michel Temer também afirmou que não será candidato à reeleição. Carol, voltamos com você. Obrigada pelas informações, Luana. A prévia da inflação de fevereiro ficou em 0,38%, abaixo do valor registrado em janeiro. De acordo com o IBGE, esta foi a segunda menor taxa para o mês de fevereiro, desde a implantação do Plano Real, em 1994. O acumulado dos últimos 12 meses foi de 2,86%, abaixo do percentual medido nos 12 meses imediatamente anteriores. Assim como no mês de janeiro, o setor de habitação foi o que mais contribuiu para assegurar o aumento de preços em fevereiro. As mulheres estão ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e a diferença salarial entre mulheres e homens também está caindo, mas ainda existem desafios. É o que mostra a Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, do Ministério do Trabalho. Cara engenheira, para escolher a profissão, pensou que fosse encontrar apenas homens em sua sala de aula, mas não foi bem assim. Dos 60 alunos, 25 eram mulheres. De todas as minhas colegas, a maioria está trabalhando com engenharia mesmo, elas conseguiram seu espaço, e eu vejo que a maioria das mulheres conseguiram entrar na engenharia. Dados da Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, do Ministério do Trabalho, mostram que a participação da mulher no mercado de trabalho cresceu quase 4 pontos percentuais entre 2007 e 2016, e a diferença salarial entre homens e mulheres caiu. Passou de 17% para 15%. A gente observou nos últimos 10 anos um crescimento da participação feminina no mercado de trabalho, que pode ser explicado por diversos fatores. Entre eles, o aumento do nível de escolaridade das mulheres, a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos. Mas apesar de mais mulheres estarem no mercado de trabalho, e a diferença salarial entre homens e mulheres ter diminuído, ela ainda existe. A maternidade é um dos motivos que fazem com que empregadores ainda prefiram contratar homens. Questões que estão muito relacionadas à maternidade, à necessidade da mulher de conciliar a família, os cuidados com a família, com o trabalho. Então são questões também que devem ser superadas no que diz respeito à carga que se coloca na mulher no trabalho não remunerado em casa, que ainda é muito concentrado nas mulheres. Segundo a RAIS, o único setor em que mulheres são a maioria é a administração pública. No setor de serviços, a participação de homens e mulheres é equilibrada, 48% feminina e 58% masculina. Os estados em que a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho é menor são Roraima, Amapá e Acre. O Distrito Federal é a única unidade da federação onde mulheres ganham mais do que homens. São Paulo é o estado com a maior diferença salarial entre os gêneros. O setor de turismo movimentou mais de 530 bilhões de reais no Brasil em 2017. E para atender melhor esse público, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério da Educação, lançou cursos de capacitação aos profissionais da área. São mais de 207 mil vagas de graça e com aulas à distância. Gabriel estuda jornalismo e quer trabalhar com produção de eventos culturais. Para chegar preparado ao mercado, ele deu um passo importante. Fez um curso profissionalizante de organização de eventos pelo Pronatec. Ele conta que o curso o ajudou na escolha da faculdade e da profissão e abriu as portas para o futuro. O curso me ajudou bastante a criar vários meios onde eu possa trabalhar dentro de cultura e essa questão de eventos aqui em Brasília. Agora, quem quiser fazer como o Gabriel e aprender mais, pode se matricular no programa Pronatec Turismo. São mais de 200 mil vagas em todo o Brasil para 24 cursos. A carga horária varia entre 160 e 300 horas. A maioria dos cursos é à distância. Na lista, qualificações como mensageiro, recepcionista, auxiliar administrativo, assistente de recursos humanos, inglês e espanhol básico, entre outros. As inscrições podem ser feitas por qualquer pessoa que tenha mais de 15 anos, até o dia 19 de março, no site sistec.mec.gov.br. Todos os cursos são gratuitos e, no final, é entregue um certificado de conclusão. O turismo é uma área muito importante para a economia do Brasil. No ano passado, por exemplo, ele movimentou mais de 530 bilhões de reais. São estrangeiros que viajam para cá e também brasileiros que se deslocam para conhecer o próprio país. O objetivo desses cursos do Pronatec é exatamente ajudar esses jovens na qualificação profissional, preparar eles para o mercado de trabalho, para que, no futuro, eles possam receber turistas de todos os locais e apresentar para eles belezas como essas. Os turistas apoiam esse tipo de formação. Ter pessoas capacitadas para recebê-los faz toda a diferença na hora de conhecer um lugar. Quem é turista, tem muitos que são mais descolados, conseguem conversar e tal. E tem um turista que gosta de ver, mas ele é mais fechado, mais envergonhado, tímido. Então, tem que ter a pessoa que aborda e sabe oferecer bem o turismo que é rico no Brasil. Acho muito importante esses cursos profissionalizantes que vêm acontecer. O setor de qualificação é um investimento pesado, no sentido de amplo que o Ministério faz, da importância que se tem de bem preparar as pessoas para poder receber os turistas. E olha que são muitos pontos turísticos, muitas paisagens, cenários realmente iluminados, que merecem receber a atenção dos visitantes. Uma grande oportunidade que acena para quem sonha alto. A Receita Federal anunciou há pouco que o programa gerador de declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas estará disponível na internet a partir do dia 26, próxima segunda-feira. O prazo para entrega vai de 1º de março a 30 de abril. A multa mínima para quem perder o prazo é de R$ 165,74. E os aposentados e pensionistas do INSS obrigados a apresentar a declaração já podem acessar o demonstrativo de rendimentos no site do INSS. Nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, 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 a TV do